Olá, amiguinho, como vai, amiguinho? Que bom que você veio, eu gosto muito de você. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Eu estou muito bem. Pessoal, vocês já sabem o que vai acontecer nessa próxima sexta-feira. Na nossa tradicional Happy Friday, a nossa festa online de sexta-feira vai ser sobre o dia dos avós. Isso mesmo, pessoal, sobre o dia dos avós. Ontem a gente já preparou uma linda surpresa para eles. A gente fez um cartão em forma de casinha, porque é na casa dos avós, a felicidade é bem-vinda. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aí está com saudade de dar um abraço bem apertado no vovô e na vovó? É, pessoal, por causa de tudo isso que a gente está vivendo, a gente não pode dar um abraço bem apertado nos nossos avós. Alguns de nós estão há meses sem ver eles pessoalmente. Mas hoje, pessoal, eu arranjei um jeito da gente mandar um abraço para eles. E essa vai ser a nossa surpresa para amanhã, para a nossa festa, para o nosso Happy Friday, para a nossa festa de dia dos avós. Nós vamos mandar um abraço para eles, mas esse abraço eles vão poder sentir um pouquinho, pelo menos. Então, pessoal, separa aí os materiais que eu vou mostrar para vocês e segue passo a passo, que essa surpresa vai ser muito legal. Pessoal, pessoal, para essa atividade nós vamos precisar de folhas de papel sulfite, muitas, muitas, muitas folhas de papel sulfite. E eu já vou explicar o porquê. Se vocês não quiserem usar muitas folhas de papel sulfite, vocês também podem usar aquele papel craft, que é bem grandão, sabe? Ele também serve para a nossa atividade de hoje, para a nossa surpresa de hoje. Mas, se vocês não tiverem papel craft, é um papel bem grande, vocês podem usar folhas de papel sulfite. Nós também vamos precisar de tesoura, cola, canetinhas coloridas, lápis de cor e giz de cera. Então, vamos começar? Olá, pessoal, vocês devem estar aí se perguntando por que eu estou com essa boneca tão linda aqui no meu colo. Pois bem, eu vou usar ela como um molde. Sim, molde da nossa atividade, porque realmente eu precisava de uma criança aqui. Só que como a Natasha não tem nenhuma criança aqui dentro de casa, a Natasha vai usar essa boneca que ela é grande, olha aqui, ela é grande. Aí, eu vou mostrar para vocês como eu vou usar essa boneca e como cada criança vai realizar a atividade. Então, vamos começar? Eu vou deixar ela aqui do ladinho, tá bom? Para a gente começar e aí, a hora que a gente for precisar dela, eu pego ela, tá bom? Então, pessoal, para começar, eu vou pegar as folhas de papel sulfite e eu vou colar uma do lado da outra, formando uma folha muito grande de papel sulfite. Como cada criança tem um tamanho diferente, você vai colocar uma folha do lado da outra e você vai medir a criança ali. E você vai medir a criança de braços abertos. Deixa eu mostrar para vocês assim, ó. Deitada nas folhas de braços abertos. Então, os papéis precisam ter o tamanho da extensão dos braços, da altura do tronco até a cabeça, tá bem? Então, prestem atenção nisso. Deixa sobrando um pouquinho para o lado dos braços bem abertos, com as mãos bem abertas e a altura do tronco até a cabeça. Um pouquinho sobrando para cima e um pouquinho sobrando para baixo. Então, prestem para as crianças colocarem as folhas uma do lado da outra até que dê o tamanho delas. Aí, para colar, vocês podem usar tanto cola e se vocês não tiverem cola, vocês podem usar fita adesiva. Fita adesiva. Ou cola, ou fita adesiva, fita crepe. O que vocês tiverem aí que possa ajudar a colar todas as folhas juntas. Então, eu vou mostrar para vocês como vai ser esse processo, tá bom? Olha aqui, pessoal. Vocês conseguem ver? Aqui, a boneca está em cima dos papéis e a extensão dos dois braços dela está dentro do limite do papel, o tronco até a cabeça. Está tudo bem dentro do papel. Então, agora, eu vou colar os papéis e vou esperar secar. Daqui a pouco, a gente vai pegar a nossa amiguinha de novo, tá bom? Então, vamos lá. Agora, pessoal, que eu já deixei secar um pouquinho aqui o papel, ele já está mais pequeno, a gente vai fazer o desenho da criança no papel. A criança vai ter que estar com os braços bem abertos e vocês vão ajudar ela a se desenhar. Então, vão desenhar o tronco aqui, essa parte do tronco. Então, os braços abertos, os dedinhos. Essa minha boneca, ela não abre os dedinhos. Então, eu vou simular os dedos dela, tá bom? Aí, a cabeça, todo o controle da cabeça, o outro bracinho até o final do tronco. Combinado? Então, vamos fazer juntos. Olha lá, pessoal, como é que ficou. Aí, aqui, como a minha boneca, ela não tem os dedinhos da mão, eu vou simular aqui, tá bom? Olha lá, pessoal, como é que ficou. Ficou desse jeito. Os braços bem abertos, os dedinhos também. Aqui ficou meio torto, porque como a minha boneca não tinha dedinhos, acabou ficando um pouquinho torto. O outro lado, ups, ficou um pouquinho melhor. Olha lá. Ali, eu comecei errado. Aí, eu refiz aqui desse lado, ó. Vai ficar desse jeito. Aí, aqui, a cabecinha e o tronco da criança, tá? Então, a criança tem que deitar sobre os papéis e alguém tem que ajudar ela a se desenhar, tá? O contorno dela. Agora, a gente vai cortar esse contorno, tá? E só vai ficar o corpinho da criança aqui. Tá bom? Então, eu vou cortar e já, já eu mostro pra vocês como ficou. Olha lá, pessoal, como é que ficou. Ficou um corpinho bem bonito. Agora, pessoal, o lápis de cor, o giz de sere e as canetinhas coloridas vão ser pra gente enfeitar o nosso corpinho. Isso mesmo. Fazer os olhos, fazer a boca, pintar uma camiseta, talvez um vestido. O que vocês quiserem, pessoal. Uma blusa. Aí, vocês vão poder pintar. Vocês também podem usar tinta, cola colorida. O que vocês tiverem aí na casa de vocês. Eu vou fazer aqui. E já, já eu volto pra mostrar pra vocês... Ups! Como que ficou? Tchau! Tchau! Música Olha lá pessoal como é que ficou Agora pessoal eu vou fazer o nosso último passo para esse cartão Nós vamos dobrar os braços para dentro Dessa maneira Assim Tudo bem? E aí a hora que for aberto Vocês vão pedir ajuda para o papai e para a mamãe Eu vou mostrar aqui para vocês que eu vou escrever com a caneta permanente Eu vou escrever aqui uma frase Bem aqui no meio da camiseta da nossa querida boneca Então vamos lá Eu vou escrever e já mostro Música Olha lá pessoal Meu abraço é todo seu E esse daqui pessoal Essa nossa surpresa A gente vai usar na nossa festa Tá bom? Então quem conseguir enviar para o vovó e para a vovó Vai ser ótimo Aí vocês tem que falar para eles Que isso é um segredo Vocês podem colocar dentro de um envelope Ou dentro de uma sacolinha Dentro de um papel de presente Se vocês quiserem E aí vocês vão falar que na hora da festa A Natasha vai dar um sinal Na hora do abraço Que vai ser a hora do abraço Eles vão abrir Então eles vão receber um abraço de vocês Por meio de um cartão Sim, olha lá Que lindo que ficou, não é mesmo? E eu aposto que eles vão adorar Quem não conseguir, não tem problema Segura aí com você Fica lá com você o seu cartão E na hora que a Natasha sinalizar Vocês mostram o cartão para o vovó e para a mamãe de vocês Que o meu abraço é todo seu Vocês gostaram, pessoal? Bom, eu espero que sim Tudo isso daqui é para mostrar nosso amor pelos nossos avós Eu espero que vocês gostem Eu espero que vocês se divirtam fazendo essa atividade E tenham um ótimo dia Espero vocês amanhã Na nossa festa de dia dos avós E não esquece de ensaiar, hein? A música está aqui embaixo na descrição também Então não se esquece de ensaiar Nossa música especial do dia dos avós Vai ser uma festa muito incrível Vejo vocês amanhã Beijo, beijo E tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto